Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um 90 Segundos. Hoje a questão fica para tentar ajudar os compradores na altura de escolher qual o imóvel que devo adquirir. Um dos fatores que eu acho que é dos mais importantes é localização, localização, localização. Isto é um ditado em inglês, que é location, location, location e tem toda a razão, porque localização dita muitas vezes o sucesso na venda futura, porque se tivermos um imóvel numa má localização, vai dificultar um dia que queiramos vender vamos ter um problema em mãos que é, a localização tem pouca procura e não vamos conseguir chegar à venda. Existem muitos motivos de colocar um imóvel à venda depois de o comprarmos, os nossos filhos saíram de casa ficaram todos adultos, saíram de casa, ficámos com uma casa demasiado grande motivos de, a nível de emprego, o nosso trabalho mudou para outra zona geográfica, temos que vender a casa para mudarmos de zona quer dizer, existem inúmeras razões para a venda de um imóvel mas na altura da compra nunca ninguém pensa que um dia vai ter que vender o imóvel portanto, se tiverem que escolher, o valor não é tudo tentem fazer um bom negócio e como é óbvio tentem não adquirir nenhum imóvel muito fora do normal a nível arquitetónico, no caso das moradias no caso dos apartamentos a mobilidade é fundamental que tenha elevador ou que não seja num piso terceiro ou quarto sem elevador às vezes se torna-se complicado e as vendas muitas vezes não se fazem devido à mobilidade e ao acesso estes são os conselhos que vos posso dar relativamente assim mais importantes que me esteja a lembrar e que consiga falar em mais de 90 segundos que já passei com certeza mas é importante na altura da compra conseguirem perceber estes pontos para que um dia que possam vender o imóvel não tenham dificuldade de o conseguirem espero que tenham gostado até ao próximo 90 segundos かi Danilo lá I e E E E E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri